12 e 10 e 40, o react da Bruna Ah, é o 2G O que o 2G foi falar? Eita, mamãe Ah, eu tô falando Tô cativando a desgraça Encontrei uma amiga tua e dei uma zoada nela Dei uma em cima dela, mas dei tipo brincando Tá ligado? Não quis ficar com ela não Porque também ela tava namorando Dei em cima dela Mas tava brincando, mas ela tava namorando Ou seja, se eu não tivesse namorando, ela tinha me beijado Não é 2G safado O nome dela É sua sobrinha Olha, não lembrou nem do meu nome Meu Deus, minha lá, a Manu Ela namora Ela tava lá filmando se fechou A minha sobrinha tava aqui na cidade? Tava A Tiffany Ela falou que ela filha do Tucano Ela falou que ela filha do Tucano Ela tava aqui quando isso? Tava, acho que foi 2 dias atrás Não acredito Aí ela veio aqui, pá O 2G é cão, vai Tem uns apps aí do meu pai e tal Manda foto pra ele falar que eu vim aqui na favela Aí ela falou pra te avisar E tal A gente foi lá no... Nossa, queria muito ver era, mano E você deu em cima dela? Foi? É, tipo, eu fiquei zoando ela, tá ligado? Mas, tipo, zoando mesmo, juro, zoando Zoando? Ah, esse 2G Mano, se tem um menino que é golpe É o 2G Que menino golpe? A vidente Ai, se eu encontro essa vidente Pior que eu não posso nem fazer metagame De saber que ela quer ser filha do Tucano, né? Ou ia cair na porrada com essa vidente Eu ia falar Lê minhas cartas aí Aí Ai, tem uma usurpadora Na sua carta Aí eu já ia Cai de murro nela Ó, tô brincando, gente É uma brother, inclusive E... Ai, meu Deus Você não era assim não, hein, 2G Não sei o que Não sei o que lá Olha aí Aí ela falou Tô namorando e tal Aí trouxe ela aqui Apresentei pra rapaziada Aí ela ficou toda feliz e tal Aí ela começou a... Com nós Aí foi isso Aí ficou na praça Teve um eventozinho de Natal Depois ela... Alô Nossa, que saudade dela Meu Deus Muita saudade Muita saudade Do jeito que ela é Deve ter te dado corda, né? Que? Deu não, pô Olha isso aí, 2G Tamo fechadão, meu mano É isso, porra Eu bato o meu peito pelo 2G O pior é se ele tivesse falado Que eu tivesse dado corda Imagina, gente Imagina Ele fala Deu corda mesmo Ainda bem Tamo fechadão, 2G Meu mano, 2G é nóis, porra É nóis, porra Muita saudade É isso Mas esse... Ele ficou... Foi meio estranho 2G fez... Ela deve ter te dado corda, né? Olha ele Esse... Foi estranho Mas ele falou Conhece minha sobrinha Deu não, juro, juro, juro Conhece a sobrinha Então ela tava falando Do namorado dela e tal Ó Mas eu, tipo Falei, mano Que era zoação e tal Brincadeira pra ela Entender errado Ela não, tipo Levou na resenha também Olha Mas foi nada demais não Olha, gente Caralho Orgulho do Shufani E vocês ainda ficam falando Que eu tava tentada Orgulho do Shufani Tá vendo É, mas Da HB Eu não posso falar a mesma coisa, né? Que a HB mexeu um pouco A HB já O 2G é meu fecha Meu mano, né? Meu mano 2G Agora fechadando com o 2G Agora